Transcrição e Legendas Pedro Negri Apareceu aqui embaixo os meus nicks na PSN e na Live Então se você quiser jogar comigo, você me adiciona aí na PSN ou na Live Agora eu deixo vocês com a minha proletariada vinheta Valeu! Teraway Unfolded é um plataforma exclusivo de PS4, desenvolvido pela Media Molecule e publicado pela Sony Ele é um remake de Teraway, lançado em 2013 para a Vita Ele foi anunciado na Gamescom de 2014 e lançado no dia 1º de outubro de 2015 no Japão e 8º de setembro de 2015 nos Estados Unidos O jogo foi lançado nos outros territórios dias depois do lançamento americano A Plus deu o jogo, entre aspas, de graça em março Quem jogou LittleBigPlanet, que é a franquia principal desenvolvida pela Media Molecule Com certeza tinha expectativas altas pra Teraway Unfolded E porra, ele corresponde à expectativa O jogo se passa num mundo de papel, então tudo é recortado ou dobrado meio poligonal propositalmente Mal comparando tipo Paper Mario Tudo, desde as árvores e até o mar é feito de papel E esse tipo de ambientação que eles criaram tem uma arte muito bonita e o resultado é muito agradável Você controla um mensageiro cuja missão é entregar uma carta num portal que se abriu no céu pra você, o jogador Desse portal caem os inimigos que tão assolando o mundo de papel As mecânicas do jogo são bem criativas e usam bem os gimmicks do DualShock 4 Com o uso extensivo do touchpad, giroscópio e o acelerômetro de três eixos Na verdade, eu acho que esse é o primeiro jogo que eu joguei que usa bem esses componentes do DualShock 4 Quase sempre eu acho o uso do giroscópio uma forçação de barra do caralho Mas em Teraway Unfolded o uso desses mecanismos foi muito bem pensado Em primeiro lugar, você joga com duas entidades ao mesmo tempo Uma é o seu personagem, a outra é você mesmo, no estilo godlike, onde você muitas vezes precisa interagir de alguma forma com o ambiente pra permitir o avanço do seu personagem Você, a jogador, usa o controle pra emitir um feixe de luz Isso serve pra hipnotizar os inimigos, que se chamam scraps, fazendo com que eles se joguem de precipícios, por exemplo Todo o enredo é apresentado de uma forma bastante simples e lúdica Muitas vezes os NPCs vão pedir pra você desenhar símbolos, por exemplo Pra isso, você usa o touchpad e a sensibilidade é boa Faz o ato de desenhar ser fluente O que você desenha é meio que foda-se O NPC pode te pedir pra desenhar um chapéu e você desenhar uma piroca O jogo não tem uma crítica com relação a isso Até porque um dos grandes toques de Teraway Unfolded é dar asas à imaginação mesmo Na Wikipédia tá falando que o jogo roda 60 frames por segundo em Full HD E isso num PS4 normal, não precisa ser o pró Isso é mentira, dá pra notar queda de frame rate em algumas partes sim Talvez até rode assim na maior parte do jogo, mas não é constante do início ao fim Os gráficos não levam o PS4 no limite e a proposta do jogo nem é essa Mas dá pra ver um salto gritante de qualidade gráfica comparado com a versão do vídeo No início do jogo, você escolhe seu personagem São duas opções Eles são idênticos do gameplay, só mudam o sexo A Toa é uma menina e Iota é um menino Eu joguei com a Toa, como vocês podem ver pelo gameplay Eu falei que você joga com duas entidades Sendo que uma é você e a outra seu personagem Um mecanismo interessante é que o personagem pode enviar itens pra você E você, com uma outra perspectiva, pode tacar esse item em determinados lugares Pra cumprir um puzzle ou abrir um caminho Isso é bem legal, e de novo, foi uma bela maneira que a Meja Molecule encontrou Pra utilizar os componentes do controle Segurando o DualShock 4 em 90 graus O seu personagem te seleciona pra passar um item Voltando o controle pra posição deitada Você mira com o giroscópio Eu falando assim parece mais complicado do que é Na verdade é bem intuitivo E pasmem, é muito responsivo também Simplesmente funciona E encaixa muito bem com a proposta do jogo O uso desses gimmicks faz sentido em Teraway Unfolded Os mapas são lindos, cheios de detalhes Porra, chegar numa cidadezinha e ver todas essas cores Com todos esses NPCs pra conversar E tantas coisas pra explorar é muito legal Eu só acho que seria melhor se os personagens tivessem um botão de sprint Às vezes eu achei eles lentos demais Mas mesmo assim a experiência é ótima As texturas dos sólidos variam em cores mais fortes E alguns padrões que lembram tipos de retalhos E isso compõe bem a ambientação do jogo Conversar com os NPCs é meio viajante Eles não falam nada de muito rústico Mas é interessante pra ficar um pouco mais imerso na história Explorando você vai coletando confete Que é a moeda do jogo Você também coleta confete abrindo presentes Que são de dois tipos Os presentes vermelhos é só chegar e abrir Os presentes azuis você ganha dos NPCs cumprindo side quests O confete é usado pra comprar recortes pra colar no seu personagem Ou em alguns gráficos Pra comprar novos filtros de câmera Ou seja, não influencia muito na quest principal Eu falei de filtros de câmera O lance da câmera é que você pode tirar foto de qualquer coisa com essa câmera e compartilhar Até aí é grande merda Mas usando a câmera Você pode reviver a cor de determinados personagens que estão descoloridos Isso dá confete Falando ainda sobre a câmera Mas não a câmera do jogo Ou seja, falando do mesmo assunto mas de outro assunto Se você tiver uma Playstation Camera de PS4 Tem parte do jogo que você pode se ver Isso eu não pude testar como fica porque eu não tenho uma Playstation Camera Mas eu vi uns vídeos de gente usando e não me pareceu nada demais A sua cara fica parecendo nos painéis espalhados pelo jogo Nada de muito extraordinário não Com a Playstation Camera também dá pra colocar texturas fotografadas pra dentro do jogo Mas eu também achei isso bobeirinha Parece que você ainda podia interagir com o jogo através de um tal Companion App Que era instalado através do app oficial do Playstation Eu tenho e até uso esse app regularmente Mas eu não consegui instalar esse Companion App Sei lá, o jogo é de 2015 Talvez as funcionalidades do tal Companion App Tenham sido suprimidas por outras funcionalidades do app oficial do Playstation Tipo a Second Screen De uma forma ou de outra Vendo os vídeos que existem do Companion App Não era nada demais Basicamente ele era uma outra interface pra você fazer os desenhos do jogo No lugar de usar o touchpad você desenha no tablet Nha Cada novo elemento do gameplay é introduzido de uma maneira muito didática O jogo não quer te passar um tutorial gigante no início pra você aprender a jogar Ele quer que você aprenda jogando aos poucos No início do jogo você não pode nem pular, por exemplo E nessa hora eu pensei Peraí, como é que eles fizeram plataformas sem botão de pulo? Cara, e ficou bom assim Eu achei que eu fosse ficar o jogo inteiro sem pular E tudo bem, porque pra alcançar lugares mais altos você pode quicar em pele de tambor Depois o jogo introduziu o pulo Mas mesmo que não tivesse, ele tava indo tão bem sem o pulo que beleza E ia ser ok se continuasse assim Outros elementos de gameplay são adicionados aos poucos Como o controle do vento Isso é muito maneiro Com um swipe no touchpad você cria uma rajada de vento naquela direção E isso pode desenrolar determinados papéis Descolar folhas das paredes Tudo isso revela novos caminhos e reforça o aspecto de que o seu personagem e você estabeleceram um laço Onde um ajuda o outro pra completar o jogo como dois entes distintos dentro do jogo O primeiro movimento que você aprende é pegar e arremessar Isso é importante pra posicionar itens em locais específicos E também é a primeira defesa do seu char contra os scraps Com o passar da primeira parte do jogo Você aprende a rolar, virando uma bolinha de papel E a andar em determinadas paredes com cola A história é contada por dois narradores e eles fizeram um puta trabalho Alicia Fielder fez a voz da Fortune Teller Mas o grande destaque fica pro Richard Ridings Que fez a voz do Green Man Ele também fez a voz do Sarge em Quake 3 Arena E o Mentor em Dungeon Keeper 1 e 2 Além também de ter dado voz a personagens um pouco mais coadjuvantes em Heavily Sword, Puppeteer, Fable 2, Enslaved e Castlevania, Lords of Shadow Não dá pra dizer que Teraway Unfolders o flopou completamente Mas ele não vendeu muito bem Algumas pessoas acusam a Sony de mais estratégia de marketing Mas pra mim a agenda de lançamento é que ferrou tudo Ele saiu na mesma semana que vários títulos de peso como Metal Gear 5, Mad Max, Super Mario Maker e Until Dawn E isso é um fator muito mais determinante nas vendas Ofuscou completamente Teraway Unfolded Esse é mais um exemplo de um jogo que foi bem recebido pela crítica Mas as vendas acabaram não refletindo isso Tem muitos pontos que eu adoraria ressaltar nesse jogo Mas não posso pra não falar spoiler Acho que resumindo, tudo que eu posso dizer é que o jogo como um todo é muito bom E tem momentos que são simplesmente brilhantes E quem jogar vai saber reconhecer esses momentos Jogo divertido e cativante, sem mais Um jogo bastante único, bem executado Com certeza o nome importante do line-up do Playstation 4 Esse jogo tem 81 de meta score e 8.1 de user score Bem, obrigado por ter visto esse vídeo até o final Fiquem ligados nos próximos Valeu! E aí E aí Obrigado.